O Khalil Gibran fala que antes de entrar no mar, o rio morre de medo. Isso é alguma coisa curiosa, porque é como se o rio estivesse abrindo mão da identidade dele, ou pelo menos ele tem a sensação de abrir mão da identidade dele, pra quê? Pra se tornar água, que é o que existe de essencial nele. É curiosa essa fábula, mas ela diz muito do humano. Quando a gente fica muito preso do nosso ego, a gente tem uma sensação de identidade muito forte. Por outro lado, a gente fica mais distante do humano que existe em nós. Isso gera muito sofrimento. E como entrar em contato com o humano que existe em nós? Bom, os cabalistas há milênios investigam essas e outras questões, e é sobre isso que a gente quer falar. Deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Felipe Pino Hasgritz e há mais de 10 anos estudo Kabbalah, estudo e ensino. E agora a gente vai fazer um evento online e gratuito, no qual a gente vai falar de um símbolo que você provavelmente conhece. A árvore da vida. E dos códigos, esses códigos talvez você não conheça, mas dos códigos que estão na árvore da vida, que são códigos que nos levam a muitas possibilidades de autoconhecimento e conexão. Como dizem por aí, esses códigos funcionam como um GPS para a alma. Então se esses são assuntos que te interessam, se inscreve no link para o nosso evento. Agora saiba que não basta se inscrever. Precisa criar um vínculo verdadeiro, assim, sabe? Marca na tua agenda. E esteja presente de corpo e alma, se possível com papel e caneta na mão. Porque vai ser uma oportunidade muito preciosa de autoconhecimento. Eu garanto que vai valer a pena. Te espero lá. Muito prazer. Obrigado pela atenção. E até lá. Shalom. Tchau. 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 Tchau.